Neymar, Fallen, o patrão, o Jaime e o coach Igor. Que negociação, ridícula. É que eu não sei negociar, né, cara? Você vai chegar lá, você vai falar pro Sheik assim, ó... Oh, acho que o Fallen ia gostar desse, hein? Ó, achei um presente perfeito aqui pro Igão. Pô, vendi a primeira! Fala! Começando o rolê aleatório. E a gente veio aqui no Oscar Freire, uma das ruas mais badaladas de São Paulo pra fazer umas comprinhas. E melhor do que sozinha, é estar acompanhada deles. Dos caras que mais gostam de tá na moda, de tá com o lookinho do momento. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy, yeah, it hurts. JV e Herdes. Vai, mulher! Na Oscar Freire, como eu falei pra vocês. Cara, vocês já vieram aqui alguma vez? Eu já vim uma vez, já. É? Dar uma voltinha, fazer umas compras. Comprou alguma coisinha legal? Comprei. Tem bastante loja aqui, nas ruas de trás também. Dá pra gastar um dinheiro. Dá pra, e hoje a gente vai. E você, já veio aqui? Não. Não veio? Não. Tá animadão então? Não. Gasta dinheiro não é com ele. Não é muito gastar? Legal. De loja e tal. Se você tivesse que comprar alguma coisa aqui, o que você compraria? Não sei nem que loja que tem aqui, cara. Que bom. Porque a gente não vai comprar aqui. Ué. Na conta do Ubisoft. Ó, tem muita grana em cartão ilimitado. Herdes, cartão ilimitado vai comprar o quê? Sabe onde vai levar nós, né? Lá na 25. Ah, jamais. Tá maluco. Lá na 25. O primeiro desafio vai ser eles comprarem presentes pra quatro pessoas. Neymar. Falem. O patrão, né? O Jaime e o coach Igor. Vem cá. Vão lá. Ajuda a negociar. Se levar só uma peça aí, dá quantos? Só, por exemplo, só o boné. 350. E a camisa? 450. Tá, mas é a negociação de vocês é não levar o produto? Não, então é que... Que negociação ridícula assim. É que eu não sei negociar, né, cara? Mas tem um valor aí limite de 200 reais. Tá. Vocês conseguem, hein? Será? Não sei. Vamos descobrir agora se a gente consegue. Vai, Muriel! Vamos ver o que nós achamos aí. Vambora. Vambora. Ubisoft. Ubisoft. Ubisoft? Ubisoft. Ubisoft. Ubisoft tá na área, porra! Fala uma palavrão, porra. Foi mal, mas vende. Bom dia, tudo bem? Rainbow Six na área. Nossa Maria, não dá. O que você acha disso? Quando o cara começa a ganhar dinheiro e tipo, pô, a fuma já entrou na cabeça. Calma aí, calma aí. Já tem um negocinho bom aqui. O Neymar. Ele só tem um Rolex. Só tem relógio caro. Sim. E se a gente comprar um reloginho do Homem-Aranha pra ele? Uou! Achei legal ideia, hein? Ó, seguinte. Sabe pra quem que a gente vai comprar esse presente aqui? Adivinha. Adivinha. Seleção Brasileira. Uma dica. Aí sim, aí sim. É pro Vini Júnior, né? Vai ser esse aqui, ó. Pra ele não perder o horário do jogo. Você conhece o Neymar pessoalmente? Não. 10 reais. Valendo? Já economizamos. Já economizamos isso aí. Isso aqui eu sou praticamente o ministro da economia aqui, né? Aham. O que que você achou do meu look hoje? Não, tá top. Tá estiloso. Pode descascar, pode descascar. Pode descascar. Não, não. Vamos... Se liga. Deixa eu botar. Vai. Segura aqui rapidinho. Pega o visual. Pega. Pega o visual. Pega o visual aqui da apresentadora do Rainbow City. Fala aí, minha amiga. Qual que é o canal aí de vocês? Isso aqui. Jarebaba. Seguinte, estamos indo para a Arábia daqui a pouquinho. Esses dois... Você vai chegar lá, você vai falar pro Sheik assim, ó. Certo, irmão? Não. Tranquilo? Como que ele falou? Fala aí. Qual que é? Fala assim, é... Tu vai querer que ele não é que está mousse. Eu quero que ele não é mousse. Fala assim, a Yala Massari. 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 Já era, irmão. Já ganhou a Arábia toda. Vai, mulher! Ele tá te zoando. Não, não. A Yala Massari. A Yala é muito dinheiro. É o Massari. Massari é dinheiro. Que bom, irmão. Ô, vem cá, JV. E se a gente... Tive uma ideia agora. Ô, Regina. A ideia da Maria é criar um burburinho que alguém tá... Vai ter filho. Mas aí a gente pode falar que é puigão? Puigão, puigão. Fala que foi a ideia da Maria. Escolha aí uma meia. Menino, menino, menino. Ou será que é menine? Ou será que é menine? Então, eu gostei desse aqui, ó. Da baleia. Mas, pera aí. Pera aí. Vamos montar o cenário aqui. Não pode parecer que a gente tá na 25 de março. Aqui, deixa eu fazer uma sombra aqui, ó. Filma aí, bem bonitinho. É uma polêmica do bem. Não é nada. É saudável, entendeu? Baby CTG, vem aí. Meu presente já está comprado. Parabéns. Vamos lá? One, two, three. Let's go. Posta. Ai, que nojo. Acabei de ver o cara metendo catarrão no chão. Quanto que é um desse? É 35. Eu acho que o Fallen é gostado desse. É, o Fallen. Arma, mas não é uma arma. É. O que que é Fallen? Aquele instrumento musical? É. Também, né? Não, não. Jogador. Tá ligado pro CSGO? Pode dar uns tiros? Pode. Contra strike, eu sei. Mas das antigas. Então, o Fallen. Jogadores contra strike. A gente tá dando um presente pra ele. Faz 30 pra você que tá sem sacola. Aí é o Fallen. Tá, então vai aqui junto com... Ah, vai, vai. 35. Ele fez 30, cara. Ele te deu desconto. Ele te deu 5 euros. Eu não quero descontar. Faz 40, então. Faz 40. Vamos fazer 40 aqui pra ele. Vamos fazer 40. Nós economizamos na outra pra poder... Eu sou praticamente o ministro da economia aqui, né? Se liga aqui no papo, pra fechar você me escuta. Cabelo bagunçado e a toca da medusa. A mina é chapa dona, moleque não se irrita. Ela é bolada, tem cara de rica. Eu acho que a gente precisa comprar um presente na moral pro Igão agora. Ó, achei um presente perfeito aqui pro Igão. Racionais MC. Sobrevivendo no inferno. Pode ser. Que é treinar com a gente todo dia. Acho que ele vai curtir. Vai. Será? Vai. Essa aqui, vou criar essa aqui. 35. 35? Como é que você me olhou? Você fez assim, ó. Grava aqui, ó. Pega o take. Como é que você me olhou? Eu pensei que era uma arma. Então, a gente vai levar do Racionais MC pro Igor. Você tá ligado quem é o Igor, né? Ivo. CTG. É um dos melhores coaches do mundo. Ganhou, Invitation, esse caralho é fato. É porque o Par não assiste, aí eu não... Não tem que assistir, tem que começar a assistir. Vai. Vamos lá. Eu sou ímpar. Eu sou par. 1, 2, 3 e... PÁ! 3 e é ímpar! 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 Essa parte também tá gravando? Tá gravando. Tipo, nesse exato momento tá gravando. Por isso tem que ficar com um negócio aqui na minha boca? Hã? Ué. Lá ele. Lá ele. Gente, a gente esqueceu de pagar pro senhor ali e ele ficou aqui, ó. Esquecemos aqui, cara. Tá vendo? Ó, batendo o pezinho, olhando a gente comprar a arminha ali de boa. Ele falou, né? Se os caras não vão pagar não, palhaçada. Você pega o microfone e fala algo que você queira que o mundo inteiro faz. Valeu. 10 mil bolinha por minuto. Ué. Já compramos quase todos os presentes. Agora falta um do Jaime, do Boss. Falta um do Jaime, eu já avistei algo que talvez ele vá gostar. Mas tem que acertar nesse presente aí, cara. Será que o Jaimão ia gostar do Mata Moscas? Pra quê? Pra ele matar moscas. Pra espantar a hater. Pra espantar a hater da FURIA, é bom. É bom. A FURIA tem muito hater, cara? Tem, tem bastante. Eles ficam falando que a FURIA não tem mundial, não sei o quê. Aqui, ó. Vou mostrar pra eles que tem muito mundial aqui, ó. Mostra pra eles. É, pai. Sempre não tem mundial aqui, caralho. Duou, né? Não. Tem que fazer o almoço hoje, cara. Não tirei o frango do congelador hoje. Tô aqui com o... Alexandre Luiz de Lima. Hum, Alexandre Luiz de Lima. Agora é tua voz. Relógio inteligente de 120 agora é 30. Maquininha de cortar cabelo de 70 agora é 20. Relógio inteligente de 120 agora é 30. Relógio inteligente de 120 agora é 30. Vambora, vamo correr. Toma! Me dá outra promoção. A maquininha de cortar cabelo de 70 agora é 20. Salve, rapaziada. A maquininha de cortar cabelo era 70, mas só hoje, só hoje aqui na... Agora é 20. Na NETCASE agora é 20 reais a promoção, então não percam, vem aproveitar. A maquininha de cortar cabelo? É daqui. É aqui, ó. É aqui mesmo, na NETCASE. Aí, ó. Pô, vendi a primeira. Casado! Vendi a primeira, cara! Vendi a primeira, cara! Vendi a primeira! Vendi a primeira! Isso aqui é da hora, hein? Quantos que é um desses? Sabe 45. Por aqui. Sobrou dinheiro, sobrou dinheiro. Não. Pra começar, já jogou fraco. Já jogou fraco. Acerta uma, acerta uma. Aí, ó. Melhorou. Acho que ela vai ganhar, hein? Sai! Sai! Cadê? Tá com você? Pra quem vai ser o presente? É pra nós, pra nós brincar. O que você vai fazer quando você era criança? Além de jogar no... No... Sei lá, videogame. Cara, aí que tá. Eu não jogava videogame quando criança. Sei o que você vai fazer. Não sei o que eu vou fazer. Fala, eu era criança. Ué. Falta qual? Agora. Comer. Mostra aí que tu é humilde. Não. Quanto que tá o preço em média do azeite de oliva hoje em dia no mercado? 47. Qual que é o preço médio do leite integral de caixinha hoje? 150. 15. 15 reais? Não é? Você vai me ensinar a cortar chocinho grego. Agora. Vamos lá. Seu nome? Paulo. Paulo. Maria Paula. Ok. Como é que vai? Posso pegar aqui? Aqui assim. Eu vou afiar a faca pra você. Tá. Porque você ainda não tem muita facilidade. Tá? Tá. Então eu vou passar aqui a faca pra você. Tá. E vou mostrar pra você como que você tem que fazer. Tá. Aqui olha. Só isso. Tá. A colher pra virar. Tá. E essa faca pra você fazer assim ó. Tá. Não precisa de força. Tá. Só segurar. Só segurar firme. Tá. E fazer assim ó. Tá. Tá. Ok? Ó. Cabelo aqui ó. Pra dentro. Pra dentro. Porque não pode ter cabelo ok? Tá. Então é só segurar firme. E não cortar a carne assim. Tá. Só raspar a toca. Segura mais firme. Mas não. Não. Assim. Vamos ver. Tá. Ok. Mais um pouquinho. Tá. A mão assim. A foto mais assim. Calci agora. Tá. Tranquilo. Não precisa pressa. Tá. É isso aí. Pronto. Já aprendeu. Beleza. Ae. Pode pegar. Mais um aí. Aí tamo atrapalhando com a gravação aqui. É react. Bom. Os caras tem suco de graça e não toma. Notas. Ó. Vou ser sincero hein. Tá bom. Vamos lá. Comeu? Comeu. O cheiro tá gostoso. Nossa. Já aprendeu. Vai caraiiii. Vai Fúria. Vai Fúria. Vai Fúria. Caramba. É isso que eu gosto. Bom. Chegamos ao final do nosso rolê aleatório. A gente tá cansado. Comemos. Compramos. Vai Fúria. Tamo bem aqui ó. Tamo bem. Relógio pro Neymar. Relógio pro Neymar. O que mais? Vamos ver se ele vai gostar né. Um Rolex do Homem Aranha. Pistolinha pro Fallen aqui de bolhas. Sapatinho de neném pro Igor. Pegamos uma peça nele. Depois tem que ver como é que tá o tweet lá. E o que mais? Raquete mata moscas aqui pra matar os haters da Fúria pro Jaimão aí pro patrão. E esse aqui pra vocês né. Esse aqui pra mim pro JV que a gente viu os caras jogando ali. Gostamos. E um outro presentinho lá pro case da loja. Pro case da loja lá. Beleza. Camisetinho. Fechou. É isso. Bom. Curtiram o rolê hoje? Curtiram. Curtiram pra caramba. Foi da hora. Espero que tenham gostado também. Beleza. Eu também espero que vocês tenham gostado. E agora é só ficar de olho nas nossas redes sociais pro próximo rolê aleatório. Quem será que vai passar um dia com Maria Bonino no maior rolê aleatório da história do Rainbow Six Siege? Tchau.